Identidades mestiças, a miscigenação aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Richard Gonçalves André O nome pode não revelar, mas quem vê, o professor do Departamento de História da UEL, logo percebe as origens asiáticas. Mesmo que não tenha herdado o sobrenome japonês da mãe, Richard também viveu situações muito comuns entre os Nikkeis, descendentes de japoneses. Eu lembro que eu não gostava das brincadeiras, né? Por exemplo, quando era mais de uns 20, mesmo antes, amigos de amigos, né? Que não me conheciam, falavam assim, ô japonês. Eu falava, eu não sou japonês não, eu nasci no Brasil, sou tão brasileiro quanto você. Um episódio que marcou o Richard aconteceu em uma das etapas de um concurso que prestava na Universidade Estadual de Maringá. Eu lembro que no dia de fazer o concurso público de entrar na sala pra dar aula, né? As pessoas falaram assim, o Richard é você? Eu esperava um alemão de dois metros aqui, esperava qualquer outra coisa e me parece um japonês. Mesmo que sempre tenha convivido com os estereótipos, Richard não estava muito conectado à cultura japonesa. Foi só no doutorado, depois de começar a estudar a língua japonesa, que ele passou a entender melhor a própria identidade. Puxa, mas por que não fazer um projeto de pesquisa sobre cultura japonesa e mais particularmente sobre a questão das religiões japonesas que é o meu foco? Porque eu falei, puxa, isso aqui faz parte da minha identidade. Desde então eu não larguei mais. De 2008 até hoje eu estou na estrada e uma coisa assim, muito clara pra mim, é que a pesquisa acadêmica é a busca de si, é mergulhar em si próprio. Então hoje eu percebo que essa trajetória que me trouxe a trabalhar com japoneses, a questão da religião, das religiosidades, é uma busca por mim também. Eu diria que esses problemas de identidade, na infância, na adolescência, eles acabaram culminando na minha reflexão acadêmica. Se inicialmente os imigrantes japoneses não viam casamentos interraciais com bons olhos, hoje a miscigenação é um processo acelerado e irreversível. Os 110 anos da imigração japonesa no Brasil, comemorados este ano, refletem descendentes cada vez mais distantes das origens japonesas. Muitos daqueles que nasceram nos últimos anos são a quinta geração desde a chegada dos primeiros imigrantes ao país. Aos poucos, a língua e os costumes da terra do sol nascente se diluem no cotidiano, gerando descendentes com traços asiáticos na aparência, mas sem muitas heranças culturais. Aos 58 anos, a premiada atriz Nena Inoue está completando quatro décadas de atuação nos palcos de Curitiba. Os olhos puxados são herança de um casamento proibido entre o pai Nikkei e a mãe Gaidin, ou seja, não descendente. A união dos dois era tão mal vista pelos avós imigrantes que o pai foi enviado para estudar medicina fora do país. Não adiantou. A mãe dela foi junto e Nena nasceu na Argentina. Como o pai acabou deserdado, Nena cresceu sem contato com o lado japonês da família. É por isso que ela diz que não se sente muito descendente. E eu não me via como japonesa, como eu não me vejo muito, assim, mesmo vendo meu pai, meu pai japonês. Acho que como eu não tinha essa relação familiar também, acho que eu não tinha muito comparativo. Eu tinha um pai e uma mãe. Um pai que era japonês, uma mãe que não era japonês, mas para eu não olhar para o meu pai e via que era um pai japonês. Era meu pai só. Mas eu entendia que eu era japonesa quando alguém me falava. Mesmo assim, nos últimos anos, Nena tem buscado conhecer as origens japonesas. Ela contratou um profissional que está investigando a árvore genealógica da família. Porque eu estou ficando mais velha, porque eu estou envelhecendo, porque eu faço um espetáculo de mulheres. Eu trago a memória dessas mulheres, esquecidas, silenciadas. E eu digo no espetáculo algumas questões políticas, mas eu digo que a gente tem que lembrar do que somos feitos. Então eu tenho que saber de onde eu vim, quem eu sou. Se eu não sei nada dos que vieram antes de mim, eu não sei de mim. É também para eu me reencontrar com esses antepassados, mas acho que é também por saudades mesmo, por não querer romper. Eu tenho meu pai e minha mãe são mortos, faz bastante tempo. Eu acho que é para não me desconectar deles e para criar uma nova conexão. O preconceito marcou duas vezes a história de Tércio Tocano. A princípio, os avós do advogado de 45 anos também foram contra o casamento do pai dele com uma gaidinha. Depois, na infância, a aparência com poucos traços asiáticos fez dele alvo de bullying entre os próprios descendentes. Quando eu tinha 10 anos, meu pai me mandou para uma escola japonesa, me colocou no Nihongako. E naquele momento, naquela ocasião, não tinha quase, aliás, não tinha nenhum brasileiro com traços brasileiros ou mestiços com traços mestiços na escola. Só tinha japonesinhos. Com 10 anos, eles começaram a me chamar de brasileiro. Então, eu me senti um pouco constrangido com aquilo, mas depois, com o tempo, a gente é criança, a gente acaba também se envolvendo e eu até acabei conseguindo fazer amizades lá. Mesmo assim, a gente tinha uma certa identificação, a começar pelo nome. Quando você está na escola, eles liam o teu nome, ah, japonês. Então, de alguma forma, eu me sentia fazendo parte da cultura japonesa, embora não inserido nela. Tercio teve crises de identidade ao longo da vida, mas afirma que já se resolveu. Nos formulários, ele se identifica como branco, por acreditar que tem mais traços do lado materno. Na década de 1990, Tercio foi trabalhar como dekasegui no Japão. Ele observou um novo conflito de identidade no convívio com outros descendentes. Nossa comunidade brasileira ficava junto, trabalhava junto e muitos com todos os traços japoneses, os traços exteriores, não se sentiam japoneses. E eles revelavam exatamente esse conflito, porque aqui no Brasil eles eram os japoneses. Muitos, inclusive, tinham esse apelido, ô japonês, ô japonês, por causa dos traços orientais. E lá no Japão eles não eram de forma nenhuma japoneses. Esse sentimento de não pertencer nem ao Brasil, nem ao Japão, é muito comum entre os descendentes de japoneses, e tem até nome, identidade inacabada ou ifenizada. O professor Richard explica. Sempre essa questão do ifen entre o nipo e o brasileiro. Ora eu estou aqui, ora eu estou ali, mas no fundo, no fundo eu nunca sei onde eu estou. O conceito é do historiador Jeffrey Lesser, que pesquisa as áreas de identidade e imigração. Esse sentimento de não pertencer nem aqui, nem lá, é potencializado entre os chamados mestiços, que tem descendência japonesa de um lado e não japonesa do outro. Ainda segundo o historiador, não há como disfarçar a descendência japonesa. É como se o indivíduo fosse sempre lembrado da descendência por conta da aparência, mesmo que não carregue uma herança cultural. Se no início do século XX os japoneses emigraram para o Brasil em busca de melhores condições de vida, no fim do século começa o fenômeno de Kasegi. Dessa vez, eram os filhos e netos dos imigrantes que iam ao Japão na tentativa de enriquecer e retornar ao Brasil, que estava em crise econômica. O número de brasileiros vivendo no país passou dos 300 mil, segundo o governo japonês. Hoje, são pouco mais de 190 mil. A estudante de farmácia Naoé Urie Ishikawa, de 21 anos, viveu o fenômeno de Kasegi. Quando tinha dois anos, ela se mudou com a família para o Japão. Quinze anos depois, Rie retornou ao Brasil e concluiu o ensino médio. A intenção da família sempre foi de voltar ao Brasil. Por isso, Rie estudou em escolas brasileiras no Japão e aprendeu a falar a língua portuguesa, o que facilitou a volta. Mas depois de tantos anos em outro país, levou algum tempo até ela se acostumar à nova realidade. É estranho, porque assim, eu cheguei aqui com 17 anos. Muitas das coisas de cultura, eu não sabia. Assim, você fica dividido. Uma hora você entende muito de Japão e não entende do seu próprio país. Então, que negócio. Aqui no Brasil, você é uma pessoa que não é totalmente brasileira. No Japão, você é uma pessoa que não é japonesa. Você fica meio dividido em questão de identidade. O fato de ter um lado não japonês não impediu que Rie tivesse que lidar com os mesmos estereótipos ouvidos por quem tem pai e mãe descendentes. Isso sempre aumentou a dúvida na hora de escolher entre as opções branca e amarela nos formulários. A minha certidão de nascimento fala que eu sou branca. Aí um dia eu fui doar sangue no hospital e não me perguntaram com qual identidade que eu me identificava. E daí, quando você vai doar sangue, depois você preenche o formulário e assina que você está realmente disposto a doar sangue. E eu vi que embaixo do meu nome estava escrito amarelo. Aí eu fiquei pensando. De fato, você não consegue se encaixar. Você não sabe se você é amarelo. Porque amarelo, teoricamente, teria que ser os japoneses, os asiáticos e tal. Mas eu também não sou branca. Eu não sou loira. Olha, minha pele não é branca. Eu não sou loira. Então, é difícil de se encaixar. Segundo o dicionário Mikaeles, exótico. Denomina o que não é natural do país onde vive ou o que é excêntrico. A agricultora Mariane Rara, de 28 anos, precisou aprender a lidar com o termo. Mesmo sabendo que a maioria das pessoas tinha boas intenções, o adjetivo sempre incomodou. O cabelo enrolado aumentava o sentimento de não se sentir descendente. Ela se identificava mais com as amigas negras. Aí eu chegava em casa chorando que eu queria ser negra. Aí minha mãe surtava. Porque como assim eu queria ser negra? Eu sou japonesa. Só que meu cabelo não refletia, né? Eu sou japonesa. Aí eu ficava, então tá. Então eu quero ter o cabelo liso. Tanto que, não sei se foi com 10 ou com 11 anos, eu comecei a alisar o cabelo. Eu alisei o cabelo durante 12 anos. Nunca ninguém questionou o meu cabelo de ser alisado, né? E eu sempre vi minhas amigas negras, tipo, ah, esse cabelo não é seu. Por que você alisa? Vamos assumir os pastos. E nunca ninguém falou isso pra mim. E demorou pra sair a química do meu cabelo. Cortei cabelo curto e foi um drama também. E eu achava que o meu cabelo era horroroso. Eu achava o cabelo enrolado horroroso, né? E aí eu vi que o meu cabelo era super... Que é super bonito e eu aceitei meu cabelo como um cabelo super bonito. E aceitei que eu sou amistiça e que tenho quase nada de japonês na minha cultura. E minha autoestima melhorou muito, assim, quando eu deixei meu cabelo natural. A família de Mariane não incentivou a preservação da cultura japonesa em casa. Então ela também não se sente muito descendente. Agora, a agricultora se assusta ao perceber que o filho, de apenas 2 anos, já anda ouvindo o adjetivo. E ele diariamente questionado. Meu Deus, um japonês loiro, do cabelo enrolado. Nossa, que exótico. Isso não é exótico. Essa palavra exótica, tipo, ela anda junto comigo a minha vida inteira. A pessoa vem e, tipo, eu te pego e falo, nossa, você é muito exótico. O que você tem? O que tem do seu sangue? Tipo, mano, o que é isso? E falo a mesma coisa para o meu filho. Tipo, ele é lindo. Mariane tem a aparência de descendente, mas não carrega a cultura japonesa. Já a Adreciele Yurika dos Anjos, de 22 anos, vive um dilema oposto. A estudante de química quase não puxou a aparência da mãe, que é descendente de japoneses. Ela tem a cor do pai, que é negro. A Adreciele percebia que era diferente dos parentes, do lado japonês, na hora da foto em família. A Adreciele nasceu no Japão. E só se mudou para o Brasil quando completou seis anos. Levou algum tempo até que se envolvesse novamente com a cultura japonesa. Foi nas batidas do taiko, tradicional tambor japonês, que a Adreciele se reencontrou com a própria história. Foi quando uma amiga minha falou, ah, eu faço parte de um grupo de taiko. Eu falei, poxa, que legal, queria muito. Só que eu não estou muito inserida. Mas ela falou, não, vamos lá ver um treino e tudo mais. Esperei o período e fui lá. Eu falei, poxa vida, eu gosto demais disso, sabe? Por que eu deixei passar tanto tempo? Tudo que antecede, sabe, uma apresentação, enquanto está tocando o bom odor e tudo mais, eu fico lembrando. Ter ido em vários maturis de kimono quando é pequenininha, sabe? De como é que era, aí chega lá e é assim, é surreal. É muito nostálgico. Apesar de estar engajada com o grupo de taiko e de se identificar com a cultura japonesa, a Adreciele se considera negra. Embora tenha nascido e crescido no Japão, ela não é considerada descendente de japoneses, nem aqui, nem lá. Falar, vai, na minha infância eu assistia Chaves, assistia não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não assisti, sabe? Porque eu assistia desenhos japoneses lá no Japão. Aí eu falei, então acho que eu não sou brasileira, porque eu não... Na minha criação foi diferente. Eu não sei o que eu sou, né? Ao mesmo tempo eu não sou brasileira, mas aqui no Brasil, se olha o meu documento, eu não sou brasileira. Chego lá no Japão, eu falo assim, você não é japonesa também. Essa história começou há cento e dez anos atrás Em um país distante, o Japão O Brasil é considerado o país com a maior comunidade japonesa fora do Japão, Mas não há dados oficiais sobre o número de descendentes por aqui. Estimativas do consulado do Japão variam entre um milhão e meio e dois milhões de descendentes no Brasil. Essas variações mostram como é difícil definir com exatidão quem são os descendentes de japoneses. A identificação envolve questões que vão além de sobrenome, cultura ou aparência. No caso dos mestiços, então, é um tema ainda mais complexo. Richard, Nena, Tércio, Rie, Mariane e Adri Cieli representam essa mistura. Não exótica, mas rica e única. Esse é o caminho inevitável da comunidade nipo-brasileira. Assim como esse Brasil de várias cores, o futuro é mestiço. Dom Arigato, do sol nascente esta nação Dom Arigato, ao meu Japão Dom Arigato, a essa pátria mais gentil Dom Arigato, nosso Brasil Bruno Nomura para a UEL Sonora